Caraca Ai rapaziada, se liga na potência Se liga na máquina Challenge, maluco, veloz e furiosos O bagulho é muito louco, Joe Mano, barato Estrala no norte o negócio, doido Liga o farol dele aqui do lado Se liga na potência Olha aí, Júlio Olha lá, que o bicho é nervoso, hein Já é nervoso, velho Bom, galera, já era Defeita, maluco Era show de bola, hein Já era Falou, mano Falou, mano Veloz e furiosos Falou, foi, foi, não voltou, vai Davi Falou, amor Obrigado.